Bom dia a você que acompanha a programação da TV NBR. Voltamos a falar da porta do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, para onde se dirige o presidente Jair Bolsonaro. A gente pode acompanhar aqui a entrada principal, não há muita movimentação, apenas alguns pacientes e também uma viatura da Polícia Militar que foi trazida para dar reforço na segurança. A chegada do presidente da República é esperada para qualquer momento, ele já está na capital paulista e se dirige para cá, mas a gente não sabe exatamente qual portaria ele deve escolher para fazer essa entrada aqui no hospital. Jair Bolsonaro vai se submeter a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. O procedimento está agendado para amanhã, por volta de 6 horas da manhã. O presidente terá um descanso imediato de 48 horas, período pelo qual o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, deve ficar no cargo. Depois, o presidente ficará internado aqui por mais ou menos 10 dias, a depender da evolução do pós-operatório e será instalado aqui no Hospital Albert Einstein um gabinete para que o presidente possa despachar junto aos ministros e aos auxiliares mais próximos. Estão previstos também boletins diários para informar tanto o estado de saúde do presidente quanto os atos de governo que forem tomados durante esse período. Vamos agora a Belo Horizonte, onde a repórter Luana Karen traz informações a respeito da ruptura da barragem de Brumadinho. Olá, Ricardo, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. A população de Brumadinho foi acordada esta madrugada por volta das 5h30 da manhã com sirenes e avisos para evacuar a área e buscar as regiões mais altas por conta do risco de rompimento da barragem de número 6. Essa barragem fica próxima à estrutura que se rompeu na última sexta-feira. Ela não tem rejeitos de minério, apenas água. Durante a madrugada deste sábado, técnicos da empresa Vale fizeram a drenagem dessa barragem, mas ainda avaliam que há um grande risco de rompimento. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Ayrara, se essa barragem se romper, a água deve levar cerca de 30 minutos até chegar ao centro de Brumadinho. As vias de acesso à cidade estão interditadas e o aviso é para que ninguém se desloque até aquela região. Também foram suspensas as buscas por desaparecidos. As equipes estão agora concentradas em tirar os moradores das áreas de risco. Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirma a morte de 37 pessoas por conta do rompimento da barragem do Feijão no início da tarde da última sexta-feira. Dez corpos foram localizados dentro de um ônibus que estava soterrado. Hoje cedo, pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, após contato com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegam hoje a Belo Horizonte 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos que vão ajudar nas buscas por desaparecidos em Brumadinho. Bom, integrantes do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, criado especificamente pelo presidente da República para tratar dessa tragédia em Brumadinho, se reuniram ontem em Brasília por cerca de duas horas. Após a reunião, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, afirmou que o governo está focado na busca pelos desaparecidos. Nós também já adiantamos que é muito importante o auxílio direto à comunidade que foi afetada. O número de desabrigados é pequeno, então essa não é a principal preocupação. A preocupação maior agora é a busca das vítimas, para nós termos os números exatos de quem foi vitimado pela tragédia da barragem de Brumadinho. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.